A partir de agora, desaparecem todas as diferenças. Prevalece nossa alma verde e aparelha. O Estado no Brasil vem sendo desmontado. Recentemente aprovaram a Emenda da Morte, a Emenda Constitucional 95, que congela gastos primários da União por 20 anos para ter mais dinheiro para pagar os juros da dívida. Estão esvaziando o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um sistema vital para o povo brasileiro. Estão desmontando as universidades e as escolas públicas de uma forma feroz. O governo Temer reduziu recursos destinados à saúde e à educação para compensar o subsídio de quase 10 bilhões de reais para a redução do preço do diesel. Entre os cortes, há um de 55 milhões de reais para as universidades e outro de 135 milhões para o SUS, o Sistema Único de Saúde. As medidas foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. Estão desmontando todas as estruturas públicas de atendimento à população, inclusive com a eliminação de programas sociais. Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na vitalidade da nossa democracia. Em 2016 e 2017, tiraram mais de um milhão e meio de pessoas do benefício do Bolsa Família. Mudança no sistema de cadastro do programa Bolsa Família tem causado transtorno no atendimento da gestão do cadastro único. O Estado que está sendo desmontado é o Estado que a gente pode chamar de republicano. Que num país como o Brasil, mesmo ele sendo minoritário, é uma fração pequena do Estado que se dedica ao atendimento das necessidades básicas do seu povo. Somos mais de 200 milhões de corações pulsando, batendo forte por nosso país. E quanto mais pobre a família, mais ela depende de saúde pública, de educação, de serviços sociais de uma forma geral. A gente vê o Bolsa Família. Na verdade, o orçamento do Bolsa Família é dinheiro de cachaça no conjunto do orçamento da União. Por exemplo, esse ano são 28 bilhões, que corresponde a 24 dias apenas de pagamento do serviço da dívida pública. Então é importante a gente ter em conta isso. O que está sendo desmontado no Brasil é o Estado público. Ao mesmo tempo, o Estado que está a serviço de uma burguesia, de uma fração da população muito pequena, está sendo fortalecido, porque são duas faces da mesma moeda. Por exemplo, recentemente o Banco Itaú recebeu uma isenção de imposto de renda que corresponde a 25 bilhões de reais. Evidentemente que um dos efeitos dessa opção política de desmontar o Estado público tem um efeito direto sobre os indicadores de pobreza. Nós estamos vendo isso no Brasil, todo aquele esforço feito ao longo de anos para melhorar as condições da população, retirar o Brasil do mapa da fome, diminuir o número de pobres extremos, etc. Todo esse esforço que demorou anos está sendo desmontado em pouquíssimo tempo. E eu não tenho dúvida que o processo de desmonte do Estado republicano para fortalecer o Estado a serviço de uma burguesia minoritária é um verdadeiro e esperado crime neoliberal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti